Música Foi assim que dia 14 de setembro a Rádio Montalegre celebrou com os seus ouvintes o 19º aniversário. A emitir na frequência 97.5, apresenta-se como uma rádio local onde a proximidade se faz todos os dias. Durante a noite houve tempo para um jantar no Hotel Montalegre, onde a equipa da Rádio Montalegre se reuniu juntamente com todos os colaboradores, amigos e ouvintes. Sempre apoiaram esta equipa ao longo destas quase duas décadas. Um jantar animado que teve ainda direito a um mini-concerto, uma atuação intimista que veio assim dar um mote para o soprar das velas. Música 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 Maria José Afonso, uma das vozes mais marcantes desta estação e uma das locutoras da Rádio Montalegre, faz um balanço destes 19 anos que foram para o ar na frequência 97.5. Bom, o balanço destes 19 anos de vida da Rádio é um balanço extremamente positivo, no sentido de que lutamos muito para estar onde estamos, apesar das dificuldades todas. Somos uma rádio que serve de exemplo na região. Relativamente à festa que hoje tivemos aqui, pode dizer-se que foi a primeira festa oficial da Rádio Montalegre. Deu muito trabalho, devo dizer que sofremos até ao último minuto antes de começar o espetáculo. Eu costumo não, disse que já morri, ressuscitei e foi verdade, mas estamos muito com um sentimento de realização, por correr tudo muito bem, as pessoas aderiram. Então, julgo que comungamos todos deste espírito, que é o da Rádio Montalegre. Muitos foram aqueles que durante anos passaram pela Rádio Montalegre, dando voz a este projeto ou colaborando ativamente nos projetos que a emissora elaborou ao longo destas quase duas décadas. Exemplo disso mesmo é o elemento mais novo da equipa, Maria João Carvalho. Eu sou o membro mais novo da Rádio Montalegre, mas foi com muito gosto que superei as velas, ou que ajudei a equipa a suprar as velas. Espero continuar por bastantes anos a fazer parte e a colaborar com esta equipa. E estou feliz por ter participado neste aniversário. Durante a noite, decorreu um espetáculo sem igual na discoteca Madilon, com o bruxo Cayman, a levar até aos presentes um pouco do seu maravilhoso espetáculo. Durante a atuação, contou com o bruxo Mor, falamos, claro, do padre Fontes e de Luís Pedreira. Forças do ar! Terra! Mar e lume! A voz fago está desamada! Se temos mais poder que esta humana gente, façem com os espíritos ao centro dos amigos que estão fora! Participem connosco desta festa da Rádio que faz anos hoje. E o Zé Fachuco será livre. com esta água sagrada da Ponta Miserela. Gervásio! Gervásio! Tem a piscina! Criatura de Deus! A Rádio Motolagra tem na sua essência a música portuguesa, transmitindo na sua emissão diária muitos artistas nacionais, entre eles Luís Felipe Reis, amigo íntimo desta estação, que marcou presença neste evento juntamente com Dário e Henrique Matos, animando assim todos aqueles que se quiseram juntar a esta magnífica festa. É assim, só tenho a dizer bem e dar os parabéns à vossa produção, à Maria José, toda a equipa e aos artistas que estiveram cá hoje. Sempre que venho para o Barroso, é a frequência Rádio Montalegre. Sempre! Primeira, logo! Rádio Montalegre, a voz do Barroso, 97.5, maravilha pá! Só gente boa, uma festa fantástica, muito obrigado por esta noite! E a opinião era unânime. Está boa a festa! A festa de hoje está em Calma! A festa está ótima, está uma maravilha isso! Muito bom! Beijo! Nos queríamos agradecer por esta festa maravilhosa. Temos de desejar muitas continuações a toda a gente, a todas as festas. Foi muito divertido, parabéns! E que dure muitos anos e que para o ano estejamos aqui outra vez. Parabéns à Rádio Montalegre! Ainda àqueles que não sendo de cá, sempre que passam por terras de Barroso, fazem questão de sintonizar a Rádio Montalegre. Vir atrás dos motos é muito alegre, é qualquer coisa do único. Só quem vem cá é que sente. Não é só ouvir ou dizer, é preciso vir. Vir e sentir. A Rádio Montalegre, tu sabes que há muito tempo eu já desejo muito mais um passo em grande. De facto, estou sempre nos momentos do pôr menor, que neste momento e sempre é o pôr maior. Parabéns para a Rádio Montalegre, é uma rádio que eu gosto muito de ouvir. Parabéns à Rádio Montalegre, é uma rádio da nossa terra e vale tudo o que nós temos. Parabéns à Rádio Montalegre. A Rádio Montalegre é boa! Mais um ano envolvido a transmitir para toda a região norte, mas também para todo o mundo, através da internet. 19 anos a levar alegria e boa disposição, 365 dias por ano a todos os ouvintes que sintonizarem a frequência 97.5. Uma festa que contou com a participação de todos os ouvintes, amigos e colaboradores da Rádio Montalegre, e que foi um verdadeiro sucesso. Parabéns, Rádio Montalegre. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. troca o trazido. Tchau, tchau.